Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ketan e tenho um filho de 4 anos com déficit de altcismo. E hoje vocês vão ver o que a gente está fazendo aqui. Que legal! Então, bora pro vídeo. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que a gente está fazendo aqui, eu e o Nicolas. Estamos brincando. Olha o brinquedo do Nicolas. Olha o que eu estou brincando aqui. É, ele está brincando, né? Aqui, Zé, aqui, ó. Hã? Vou pegar o que eu tenho. Vai pegar o que? Ah, vai pegar a moto? Vou pegar a moto querendo. Hummm. Olha. A moto do Nicolas. Olha o teclado do Nicolas ali em cima do sofá. Olha o piso de cá. É. Põe, ó. Hã? Vixe, Maria. Então, gente. Boa tarde. Boa tarde. Pra você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente tirou pra pegar os brinquedinhos dele que estavam guardados lá, pra ele brincar um pouco, né? Porque assim, eu não deixo ele brincar muito por conta de escorpião, né? Aqui tem muito escorpião. Então, eu não deixo o brinquedo jogado. Os brinquedos dele ficam tudo dentro do guarda-roupa. Dentro desses cestos assim, ó. Já. Tá, amor. Vai lá no banheiro. Fica dentro desses cestos assim. Guardado dentro do guarda-roupa. Pra quê? Pra que os bichos não entrem e ficam dentro dos carrinhos dele, né? Então, hoje eu deixei ele catar, vou brincar, porque ele queria brincar. Aí eu falei pra ele, pode pegar pra brincar. Aí eu forrei o tapete no chão aqui, ó. E a gente tá aqui brincando. É isso que eu brinquei aqui no chão. Que é duro, né? Ele ter um monte de brinquedo e eu não poder brincar. Tem que ficar tudo guardado. Então, vai, né? Vai brincar? Deixa eu pegar один, né? So FT? O que agora? Ó, só me irá. O que eu a? Vai, vamos lá. Que obrigada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Manda beijo Ficam com Deus O que é isso? 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 O que é isso?